Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos trazendo aqui uma review do Kena Bridge of Spirits. Aqui do jogo foi cedida pra gente aí pela Amber Lab. Terminei e zerei o jogo aqui maravilhosamente. Hoje nós vamos comentar sobre ele. Será que é bom? Será que é ruim? Será que vale o tostão suado dos vossos espectadores? Pois é, né? Vamos comentar sobre esse jogo aí, falar os pontos positivos e os pontos negativos dele pra você colocar na balança. Então puxa o banquinho que está aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. O Kena foi desenvolvido por uma empresa chamada Amber Lab. Esse é o primeiro jogo deles, o que causou um tanto de receio até. Será que o jogo vai ser bom? Será que eles vão conseguir cumprir ali por ter pouca experiência? Essa empresa, entretanto, ela já atuava no ramo de animação. Vocês podem ver que as animações, né? O estilo artístico, as animações do Kena são muito bonitas desde os trailers, você consegue ver. E a Amber Lab já trabalhava com isso. E talvez vocês até já tenham assistido uma animação da Amber Lab, porque eles fizeram uma animação do Majora's Mask, acho que foi seis anos atrás. E eu acho que isso deu uma bombada na internet. Pelo menos eu já assisti isso aqui e eu acredito que muita gente já tenha visto. Foram eles mesmo que fizeram, olha que legal. E tem umas tantas outras animações muito bonitas lá no canal deles. Então os caras fizeram ali um bom trabalho, pelo menos, de animação. E agora estão se arriscando aí, criando o seu próprio jogo. Esse jogo aí, indie, que está no preço aí de 40 dólares, nos consoles 214, né? No Playstation 5, e na Epic Games está por 190 reais. Inclusive, se você for comprar lá na Epic Games, na hora da compra, considere colocar a nossa tag de criador. Só digitar lá, RADS SAMAR94. Tá aí, ó. Escrita aí que você ajuda a nós aqui, beleza? Então vamos comentar e falar sobre o jogo agora. O jogo, ele é um jogo de mundo semi-aberto, eu poderia dizer. Porque ele tem um mapa aberto, onde você pode usar fast travel e voltar nos locais que você já foi. Só que ele é meio limitado. É um caminho que você segue até os próximos campos do mapa ali. Então não é uma exploração aberta. Ele tem bastante pontos e paredes invisíveis, por exemplo, que te limitam a explorar como se fosse um jogo de mundo aberto. Mas é quase um semi-aberto, eu poderia considerar. Assim que você começa o jogo, você é apresentado as criaturinhas do jogo, que são esses bichinhos fofinhos, pretinhos, chamados ROTS. Eles basicamente vão te ajudar e serão parte da sua gameplay do começo ao fim do jogo. E a primeira coisa que também é mostrada é o sistema de purificar. Isso porque você é uma guia espiritual, você está indo para esse local para procurar o santuário sagrado da montanha. E quando chegar nessa vila, nesse local, está tendo alguns acontecimentos em que as coisas se tornaram corrompidas. Então você, sendo uma guia espiritual, com a ajuda dos ROTS, você vai ter que purificar os locais, enfrentar os inimigos e etc. Outra coisa junto com a mecânica dos ROTS e purificar é o pulso, que você usou tipo um pulso espiritual. Isso serve para acender algumas coisas, coletar alguns itens, defender o seu personagem, uma espécie de barreira que fica ao redor dele. Enfim, tem alguns usos para esse tipo de barreira, esse pulso, aí em vários momentos do jogo. E a estrutura do jogo é como se fosse um jogo de ação e aventura. E não, esquece Dark Souls. Eu sei que inicialmente a gente achou que parecia um pouquinho, até pelo combate, mas ele não tem nada de Dark Souls. A única coisa talvez seja o ataque fraco e forte que é no R1 e R2, mas isso não tem nada a ver. Então, não é um jogo estilo Souls, tá? E como que é a estrutura do game? Você vai andar explorando os locais, porém, alguns locais estão com acessos bloqueados. Isso porque você tem uma ordem a seguir na história para poder acessar o próximo local. Então, tem tipo uma barreira, uma cor específica, e só depois que você pegar o item específico, você atravessa as barreiras. Então, você precisa seguir a ordem que o jogo te dá da história. O jogo, ele é basicamente orientado a puzzles e alguns encontros com os inimigos. Ele tem muita resolução de puzzle, muita exploração. Então, talvez 60% do jogo seja puzzles e exploração, e o resto está aí no combate e na ação, tá? Então, você vai encontrar inimigos no mapa, porém, esses inimigos, eles não dão respawn. Se você foi voltar de um ponto para o outro, usando Fast Travel, por exemplo, os inimigos, eles não retornam, então você vai enfrentar os inimigos uma única vez no jogo, tá? Então, quando tiver um inimigo, você vai enfrentar ele, e derrotando, eles não voltam mais. Inimigos, às vezes, eles usam para purificar uma área, por exemplo, você tem que derrotar eles, antes de você usar os seus rots, né? Seus bichinhos fofinhos, ali nas plantas para ir purificando, por exemplo. E os chefes e por aí vai. Depois a gente vai falar dos chefes também. E como eu falei, é um jogo de exploração, e ele te induz a explorar bastante. Com a ajuda dos rotszinhos, você explora ali, seja você usar esses bichinhos para carregar coisas para vocês, para pegar coisas para vocês e colocar em determinado ponto, resolver um puzzle, seja ali explorando mesmo, você encontra diversos baús, você encontra chapéuzinhos que você equipa, que é um equipamento visual para os seus bichinhos, porque você coleta vários rots, tá? São vários, e você upa de nível conforme você vai coletando eles. Então, chega um momento que você tem 40, 50 rots, e você pode colocar vários chapéuzinhos, esses itens ali que você vai pegando como forma de coletável no cenário. O jogo também tem inimigos. Os inimigos, eles mudam várias formas de como você combater eles, só que o design dos inimigos, eles não tem uma forma muito carismática. Todos parecem feitos realmente de troncos, de madeira. Então, tudo é a base de madeira nesse jogo, basicamente. Então, eles acabam tendo uma identidade muito forte, os inimigos comuns do jogo. Mas, conforme você vai avançando no jogo, vão sendo apresentados inimigos diferentes, com formas diferentes de você combater. Então, ele é um jogo que te induz bastante a explorar, é gostoso explorar nele. Você sempre vai estar achando uma coisinha ou outra, você anda para um lado e fala, opa, vou tentar resolver esse negocinho aqui, esse puzzle para ele me dar uma recompensa. Não é aqueles puzzles espalhadinhos no mapa mesmo, não é nada um negócio complexo. Você resolvendo, você ganha uma recompensazinha, e por aí vai, tá? Outra coisa que ele mantém bem você no jogo, um ritmo bom de gameplay, é o fato de que sempre vão apresentando coisas novas para você. Seja no estilo que vai mudar no combate, seja também coisas que vão mudar na sua forma de resolver alguns puzzles, algumas coisas. Por exemplo, eu vi uma pedra lá que ela estava brilhando e azul, e eu não sabia o que era para fazer ali. Isso porque eu não podia, eu não tinha habilidade ali naquele momento para usar. Então, só lá para frente do jogo, que eu pude usar e descobrir até umas coisas novas naquela área ali opcional. Agora, vamos ao combate. O combate é um combate de ação, e como eu falei, ele lembra os mapeamentos um pouco dos botões Souls, mas ele não tem nada de Dark Souls, porque não existe barra de estamina, nada do tipo. Você tem o ataque fraco, o ataque forte, você pode usar as habilidades aí que você vai desbloqueando com como você avança no jogo. Eu não vou falar muitas coisas que vocês vão desbloquear, porque é meio spoiler, mas essas habilidades que você desbloqueia, você pode usar tanto no combate, quanto para resolver puzzles, tá? Você pode se esquivar, você pode se defender com aquele seu escudo circular, você pode pular e atacar caindo no chão, e por aí vai. Uma coisa que o jogo tem é uma árvore de habilidades, que são os upgrades. Esses upgrades você ganha, seja você resolvendo alguns puzzlesinhos no mapa, você ganha as moedinhas relacionadas a esse upgrade, e seja você derrotando também alguns inimigos, fazendo algumas coisas específicas, você ganha essa moedinha que faz upgrade. Existem duas moedas, as moedas que fazem upgrade na árvore de habilidades, e as moedinhas que são dinheiro mesmo, que você pode comprar chapéuzinho ali, para os seus bonequinhos. Como eu falei, você encontra esses chapéus, esses chapéus vão para uma loja, e nessa loja você compra ele e equipa nos seus bichinhos. O jogo também tem chefes, obviamente. Há chefes menores, que são aqueles chefes que são apresentados como chefes, e depois eles acabam virando inimigos do jogo. Há chefes únicos mesmo, relacionado à história principal do jogo. E meu amigo, esse jogo tem três níveis de dificuldade, eu joguei no mediano. Punk, tá? É difícil. Os inimigos normal no mapa, nem tanto. Mas os chefes principais do jogo, é digno a Dark Souls, assim. Só comparar o nível de dificuldade mesmo, que é aquele chefe que você, vai enfrentar várias vezes, até você pegar o padrão dele, sabe? Até você descobrir uma forma, mais efetiva de derrotá-lo, ao padrão mesmo dos ataques dele. Teve chefe que eu decorei tudo o que o cara fazia, porque realmente estava dificinho. E olha que são três dificuldades, e depois que você zera, você libera uma dificuldade acima ainda. Então, se não normal tá assim, você imagina os níveis mais altos. Então, ele é bem dificinho o jogo sim, tá? Os chefes são bem da hora, os chefes grandes mesmo do jogo, eles são totalmente únicos, cada um tem a sua forma de lidar, de fazer as coisas, tem estratégia que você usa num chefe, que não vai funcionar no outro chefe, tá? Então, bem da hora os chefinhos, porém, bem difíceis mesmo. A animação e a história do jogo também são interessantes, a história é bonitinha, é uma história envolventezinha, tem momentos dela que é até meio triste, nada muito assim, meu Deus, quero saber o que vai acontecer. Não, você fica mais focado em gameplay mesmo, do que na história. Mas ela é uma historinha legal, ela é bem contada, tem personagens interessantes, tem momentos que são até tristes aí, mas não é algo mirabolante, que você vai falar, meu Deus, que história é essa? Você vai dormir pensando na história, isso não vai acontecer. Agora vamos para alguns pontos negativos do jogo. O primeiro é que eu disse, você tem muita coisa para explorar, você sempre está andando no mapa, você está achando coisinha para fazer, porém, a recompensa dessa exploração, ela é ruim, ela não é muito boa, isso porque você só tem duas coisas que você pode fazer com a recompensa da exploração, que é ganhar dinheiro, e esse dinheiro você só compra coisinha de chapéu para o seu boneco, tá? Então só tem isso, você só compra coisinha de chapéu, não tem mais nada que você compre, e também que é o passo às árvores de habilidade, só que as árvores de habilidade, elas são muito simples, cara, e dependendo do que você quiser mais ou menos focar, na metade do jogo, tu já completou aquela parte da árvore de habilidade, e você sente falta demais, sabe? Mais opção de você querer montar o seu personagem e tal. Entendo que é o primeiro jogo do estúdio, então tende a ser mais simples mesmo, mas é um ponto negativo, podia ser um pouco mais elaborado aqui, árvore de habilidade, é um negócio muito simplesinho, são quatro habilidades para cada tipo específico, ali, e tem uma habilidade final, que é você usar a arma combando junto com os rots, repetindo, são os bichinhos fofinhos. Outra coisa que me tiltou nesse jogo, foi o sistema de cura dele, é muito ruim, isso porque você cura usando os seus bichinhos, os rots, você tem que ir, tipo, tem plantas, duas florezinhas, durante, na arena, por exemplo, você está lutando com o boss, tem duas florezinhas, você tem que virar para a florzinha, você tem que dar uma mirada, ou tentar focar nela, de alguma forma, travando a mira, seja lá o que for, para apertar o quadrado, que aí, os bichinhos que estão com você, vão até lá, e vão pegar a cura para você. Mas, cara, isso é horroroso, porque, você precisa ficar procurando, estar curando no mapa, você precisa mirar, e aí, se tem mais inimigos, você quer travar, às vezes, ele vai travar no inimigo, isso porque, você também pode usar esses bichinhos, no inimigo, ele, às vezes, distrai o inimigo, ataca o inimigo, para você, para você conseguir bater no inimigo, mais tranquilamente. Então, se o inimigo, tem vários inimigos, um chefe perto da planta, às vezes, você quer usar na cura, e você não usa, você usa no chefe, os rotes, para bater nele, e não para pegar a cura. Eu achava que poderia ser muito mais fácil, você ter um consumível ali, que sei lá, recarregasse, ou você chegasse perto das plantas, recarregasse, mas você tem que usar os rotezinhos, foi horrível, eu me frustrei, vários momentos, por causa disso, que eu queria pegar a cura, e eu tomava uma porrada dos bichos, porque era muito ruim de pegar a cura. E o último ponto negativo, é que tem alguns bugzinhos também, tipo, não é um jogo que tem toda hora bug, mas, os poucos bugs que eu tive, foram bugs expressivos. Vou dar exemplo aqui, um bug que eu tive, que eu achei que simplesmente, eu não ia conseguir mais avançar no jogo. Quando eu derrotei um chefe em questão, vou deixar mostrando aí, para vocês de fundo, o jogo ele pega, e fica em câmera lenta, quando você derrota um chefe. Beleza, porém, quando eu derrotei esse chefe, o jogo ficou em câmera lenta, e travou, tipo, não travou, né, eu conseguia andar com o meu personagem, fazer tudo em câmera lenta, mas, não saía daquilo, o jogo não dava continuidade, nada acontecia. Enfrentei o mesmo chefe três vezes, né, eu achei que era a forma que eu tinha derrotado ele e tal, e não era. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá no Playstation 5, eu joguei no Playstation 5, tá, e mudei, estava na versão de 60 FPS, eu mudei para a versão cinematográfica de 30 FPS, e aí foi, voltou, funcionou, véi. Mas eu fiquei tenso na hora, eu falei, meu Deus, eu não vou zerar o negócio. E um outro bug que eu tive bem expressivo, foi um bug na defesa, durante uma luta de chefe lá, eu não vou mostrar aqui porque é spoiler, tá, mas, minha defesa bugou, a minha personagem, ela ficava, tipo, travada, deslizando no chão, assim, não defendia, não atacava, não fazia mais nada. Então, eu tive que, ainda bem que eu não estava tão avançado na luta, assim, eu tive que deixar o chefe me vencer, para eu poder voltar para a luta. Outro bugzinho, que eu não sei bem se é bug, né, mas, é na questão de plataforma, você tem pulos de plataforma, né, você tem bastante elementos de plataforma, e, para ele agarrar numa ponta de uma plataforma, por exemplo, ela tem que estar em um nível de altura, não é um negócio muito, é, arredondado. Às vezes, né, em alguns jogos, quando você pula numa plataforma, o jogo dá uma arredondada, por mais que você caia bem na pontinha, ele te ajuda e faz você cair dentro da plataforma. Aqui não, aqui seu personagem vai, tipo, deslizando, aí quando chega na altura da barriga, ela faz a animação de agarrar. É um negócio meio feio. Não sei se foi proposital, ou se é um bugzinho do jogo, mas não estraguei nada, tá, só visual mesmo, mas, vou mencionar aqui também. Enfim, esses aqui são os pontos do jogo, né, como o jogo funciona, os pontos negativos, os pontos positivos, sobre se vale a pena, né, gastar o seu dinheiro ou não com ele, indo pelo pressuposto, assim, valor, de jogo indie, 40 dólares, e a produção que é o jogo, é um jogo que ele merece o seu preço, ele vale o seu preço, não, é um Biomutant que foi cobrado 60 dólares, por exemplo, e era zoadinho. Não, ele vale o seu preço. Agora, se a gente converter esse dólar, para o mercado brasileiro, que é 200 pau, né, aí, você tem que colocar na balança, e ser o jogo que você realmente quer jogar. Se você realmente quer jogar, você vai se divertir com ele. Se não, você pode esperar uma promoçãozinha. O tempo de jogo, é mais ou menos ali, se você ruxar, ele deve ser umas 9 horas de jogo. Se você jogar explorando, com mais calma, tipo, eu não fiz 100%, mas eu explorei tranquilo, umas 13 horas, 14 horas de gameplay ali, 100% deve ir para umas 17, eu acho. Então, é um joguinho com tempo até considerável, eu achava que ele seria umas 7 horinhas de jogo, para mim ele ia ser muito curto. E não, ele não é linear, ele tem bastante ramozinho para você explorar e tal, então ele te dá um tempo a mais de gameplay. Enfim, esse é o valor do jogo, então, você tem que colocar na balança, se realmente é um jogo que você estava esperando, você queria jogar e tal, pode valer a pena, ele não vai te decepcionar, nem nada do tipo, né? Então, fica aí o recado. Então, basicamente, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, galera, pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço, e por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui! E aí,